E aí galera, beleza? Aku aqui pra mais um vídeo E hoje galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo The Murder pra vocês Galera, vocês gostam muito? Então faz o seguinte meus queridos Deixa muito like, aproveita e passa no card Porque vai ter dois murders que eu gravei recentemente Galera, tá curtindo muito murder Então bora lá galera pra esse joguinho aqui no qual Temos um assassino entre nós e temos que descobrir Já vimos aí que alguém morreu Não sei quem foi que morreu Foi um de vocês que morreu Olha aqui pra mim E aí galera, beleza? Aku aqui pra mais um vídeo E hoje galera Se eu pudesse matar você eu já teria matado Galera, acho que vocês estão vendo esse monte de gente Porque o que acontece Hoje o Kou Faraó quer trollar o servidor novamente Eu quero meio que fazer um esquema No qual teremos muitos e muitos assassinos Tipo, tem 5 Kou Olha só aqui Gente, 5 Kou Eita, 5 Kou feio Nunca vi tanta coisa feia de uma vez só Johnny, eu preciso falar pra você que tem 7 bilhões de pessoas no mundo E que ninguém te perguntou Você sabe, eu te amo, né? O Johnny, ele fica até sem graça quando ele leva essas patadas Ó Galera, é o seguinte Se um de vocês sou assassino, vocês precisam contar pra mim Porque daí o que acontece? Não é nenhum de vocês, né? Porque até agora... Não, não Se fosse eu teria te matado já Porque a gente vai pegar e matar Tipo, pessoas na frente das pessoas, tá ligado? E daí, tipo, eles vão falar Ah, é o Faraó e tal Só que, mano, tem 5 Faraós aqui, entendeu? Então o negócio vai ficar louco Vai virar uma bagunça Vai ser uma tensão danada E é isso que a gente quer causar no servidor, entendeu? Então, bora lá Vamos tentar encontrar aqui, ó E aí, vocês sigam com o arco Alguém já tem arco aí? Quem tá com ouro aqui? Gente, o chat, o que que tá acontecendo ali? Tá bugado pra mim Sou eu, sou eu O Johnny tá falando Por que o Johnny tá falando que é você? Porque eu sou linda Eu sou o dono desse canal Então, gente, é o seguinte Vamos lá, deixando muito like, tá bom? Ah, o Johnny sonha em ser eu, gente Meu Deus do céu, Johnny Nossa, não é pra tanto, né? Ele sonha assim, ele sonha assim Meu Deus do céu Eita, berbão Mataram um de vocês aí? Não, não Mano, eu vou falar pra vocês Esse assassino, ele tá muito silencioso Que esse aqui perto de mim? É tu, Cole? Eu, eu, eu Eu tô pulando igual a gazela aqui Acho que conta Acho que conta aqui na minha frente, ó Aqui, ó Não tô vendo, não Não tem ninguém perto de mim, não Ó, agora tem mais dois faraós aqui, ó Mano, é muita Olha lá, o cara Ah, o cara matou eu! Aonde? Ah, ele matou eu Ele pensou que eu era um murder Olha lá, gente Tá vendo, gente? O povo fica com medo O povo mata Foi esse louquinho verde aqui, ó Eita, olha lá Por que que você tá tirando? Cadê ele? Cadê ele, ô Cretops? Nossa, mano Ele matou eu mesmo, tá vendo? Ó, gente Vocês viram? A galera fica com medo, mano A galera já fica tenebrosa Charged browser O que que é isso? Tô matando todo mundo Deixa eu procurar aqui Pra ver quem que é Ah, é esse cara aqui, ó Deixa eu ver o nome dele O nome dele Só tem um Só tem um É ele, galera É ele, é ele Cadê ele? É ele Caraca, pensaram que era eu, mano Ele tá no barco, gente Ele tá ali dentro do navio Tá no barco? Pega o arco e mata ele Não vai até o barco, não Pega, vai Vai na flechinha Ah, não Eita Não era ele O assassino está entre nós É o Entre nós? Está entre nós Porque só tem Três Kohl's É o Johnny Não É o Johnny Que canhão, mano Eu sou o Kohl vencedor Obviamente, né? Porque Kohl só vem Filho da mãe trollou nós Vai, galera E não Sente novamente, meus queridos Eu posso falar coisa? Não, cala a boca Por que? Eu ia falar Inocente novamente, sim Aí todo mundo ia falar Não, Kohl é o murder Kohl é o murder É, Kohl é o murder Kohl é o murder Tem pior que nem os membros Pior que nem os membros Ah, que isso? Que que foi? Gente, o murder, pra quem não tá ligado É o Static, tá bom? Então o Static agora Vai matar as pessoas no meio de todo mundo E vai ser correndo, Static Gente, estou aqui no centro Vem aqui no centro Cadê? Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Ó, vamos ficar juntos aqui Eu tô aqui naquele centro Que é legal A gente tem uma árvore Decide pra que lado vocês Vamos ver os seus clones Valeu Aqui, Kohl Ah, desse aqui Desse aqui Tá, onde é o centro? É esse aqui? É onde tem uma árvore imensa Aonde tem uma árvore imensa Beleza, a gente tá indo aí Mano, vamos ver como é que vai ser isso Tá ligado? Tchau, gente Ó, Kohl, olha aqui pra mim Engraçado é que eu tô com os braços infininhos E o cabeção, ó Vai entender Olha quantos clones O Static, ó Você não pode matar nós Mas de resto Você pode matar todo mundo, tá? Olha aqui a dancinha Aham, aham A dancinha, dois Kohl Quem que é o Kohl aqui? É eu aqui Tô em cima pulando aqui, ó Aparecendo um retardado Ó, tem que matar eu Tá, vamos lá Ô, Static Segue eu, segue eu Vamos fazer o seguinte Somos os clones assassinos A gente vai matar um povo aqui no servidor Tá ligado? Aqui, ó Já tem um aqui Aqui, Static Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Quando eles... Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vem rápido Todo mundo tô indo Relaxa Vem rápido Fecha ele, fecha ele, fecha ele Que ele vai ficar com medo Gente, você é da minha frente, gente Vai, mata ele Mata ele! Mata todos eles H кажется Meu Deus do céu Mano, vai, 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 vai Ele já sabe Aí, matou um Matou um, vai Vamos todo mundo Segue aqui, gente Eita, matou um Vai, bora, bora Isso aí é eu Não mata eu, não Eu, não Na verdade, é outra pessoa Vai simbora, vai simbora Vai, 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 um Vai, 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 um Mate o detetive Mate o detetive Vai, 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 vai Aqui, atrás, aqui, atrás, aqui Cuidado 蒸 o detetive tá aqui Mano, eles vão ficar e matava o bichinho do covo, vai gente, aqui ó, tá cheio. Ali, deu uma linha estática aqui atrás, cadê o estático? Como que eu vou falar, velho? Não, atira a espada nele. Ah, eu peguei. Beleza. Tá na hora de falar, jutsu, multiclones e assombros, vai. Mas já tá ativado o jutsu aqui, meu querido, que é 200 clones aqui. Vem, vem, vem. Onde você tá, crião? Aqui embaixo, desce aqui, desce aqui, no meio, no meio. Vou pegar o arco, vou pegar o arco que eu vou ajudar, tá ligado? Vem pro meio, galera, vem pro meio, galera. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mais rápido que uma bala. Mano, a galera já começou a ficar doida já, comentaram alguma coisa no chat? Não, não, por enquanto não. Por enquanto tá tranquilo. Ali em aqui, estático, aqui ó. Aqui ó, segue eu aqui ó. Aqui ó, vem aqui. Quem? Bora, bora. Cadê o cara? Cadê o cara? Ué, cabrinho. Aqui ó, aqui ó. Vai matar ele. Tem ali em cima, vou matar aquele aqui em cima. Vai de arco, matei. Aeee, boa moleque. O clones. Como que? Por que você fez isso? Eu matei o cara que tava ali em cima. O cara se sacrificou ali em cima. Ah, foi mimo, o Gabriel se sacrificou, velho. Mas tá, agora falta quantas pessoas? Eita, meu irmão. Eita, meu irmão. Cadê? Cadê? Gabriel, Gabriel, cadê? Cadê essas pessoas? Vou na direção, vou na direção. Ajuda nós aí, ajuda nós aí. Vamos lá. Meu queridão, o negócio é louco aqui, hein. Ih, gente, ferrou. Clones assassinos. Sabe jogar onde eu matei aquele cara? Sabe jogar onde eu matei aquele cara lá? Vai lá. Aqui, 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 tem um. Aqui, 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 aqui ó. Tô indo, tô indo. Ai! Matou. Meu Deus, quem foi o louco que mirou com a flecha? Ninguém mirou de você não, louco. Gente, sabe aquela escada que sabia ficar a parte de cima? Tem um cara ali num cantinho na árvore mirando. Aqui, gente, aqui ó. Aqui, ó. Perto do meio, perto do meio. Volta pro meio, volta pro meio, todo mundo. Perto do meio. Vem no meio, geral, no meio. Gente, deixa eu falar pra vocês. Tem quarenta e poucos segundos aqui, mano. A gente precisa finalizar essa partida aqui. É, tô perto. Vai-se embora, menino. Vem aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui! Ah! Deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Ah! Agora... Só um. Falta só um. Ele tá naquele lugar. Vai no meio, vai no meio. Eu tô aqui no meio. Não. Sabe aquele lugar onde eu matei aquele cara? Ele tá lá. Não. Não sei. Como? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu acho. Tô não. Pera aí que eu tô descendo. Eu vou tentar ir lá. Vai, Static. Agora... Agora você pode matar a gente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mata quem tiver na sua frente, hein, Static. Ali de cima, ali de cima. Aqui, gente. Aqui, ó. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Mata aí. Ali em cima. Ali em cima! Ali em cima! Aperte! Lá em cima! Onde? Vai acabar! Ah! Acabou, Static. Ah, eu sei que quando apareciam os clones, todo mundo corria, gente. Porque não tem jeito, mano. Não tem jeito. O povo já fica com medo mesmo. E que não dá, mano. É o clone dos assassinos aqui. Ninguém mexe. É, galera. Agora o negócio vai ficar louco, meu queridão. Porque Cole Faraó é o assassino. Na verdade, o Cole original. Porque vocês são Cole falsos, entendeu? Meu querido. Somos os verdadeiros. Onde você é verdadeiro, meu querido? Olha só. Fala. E aí, galera. Beleza? Cole aqui pra mais um vídeo. Pra ver quem fala igual. E aí, galera. Cole aqui pra mais um vídeo. Não. Não. Tem uma frase, gente. Uma frase diferente que ele fala. Começou. Começou. Menino Johnny. Atendei. E aí, tô batendo todo mundo aqui. Menina, é muita gente feia em um lugar só. Galera, ó. Vamos todo mundo se unir, tá ligado? E daí, juntos, a gente começa a fazer um massacre. Onde é que vocês estão? Calma. Calma. Eu tô no buraco morto. Quase que eu caí no Void. Gabriel caiu, mano. Gabriel é burro. Nossa, o Gabriel é lerdo. Ah, o outro cão morreu! Eu caí, eu tô vivo aqui, ó. Oi, tudo bom? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Esse aqui é eu, que sou um assassino, tá? Vamos... Ai, ai, sai, 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 sai. Não! Batei o... O que que tá acontecendo aí? Todo mundo tá morrendo? É isso? Os cão tá morrendo no buraco, mano. Ah, mas vocês são lerdo, mano. Quem foi? O vozeio de Gabriel, tinha que ser. Tinha que ser lerdo. Tinha que ser lerdo. Não, eu buguei, eu buguei. Eu buguei também. Tá bom. Tá bom. O static bugou também, viu? O static tá bugado no shift aí. Oi, quem é esse cão aqui na minha frente? Eu tava bugado no bloco. Esse é o cão. Vai, 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 cão. Eu aqui. Eu não vou fazer esse parkour de hoje, senão eu vou morrer. Ó, o bom é que agora uma pessoa já viu que a gente é assassino, tá ligado? Então eles vão falar, ah, é aquele cara de faraó, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser isso daí, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, todo mundo aqui, pegando ouro. Não, cão. Não passa ali não, cão. Eu sei, relaxa. Vai, vai, cão. Se junta, se junta aqui nela. Vai, vai, cão. Mata, mata, mata. Vai. Boa. Vai, alguém passa pra ele abrir. Eu não, cão. Eu vou matar ele, vou matar ele. Ai, 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 vai, 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 vai. Relaxa, relaxa. O pandinha tá aí embaixo. Vai, vai, vai. Passei, passei. Vai, cão. Desceu, cão. Um matei, um matei. Olha, quase que eu matei você. Cadê o outro? O outro se matou? Falta quantas pessoas? Falta um panda. Falta a Tom Sandy. Tá, vamos com calma. Vou ficar com o arco então, pra dar uma disfarçada, mano. Meu amigo, o negócio tá louco aqui. Pera aí. Dois cor com arco. Dois cor com arco. Tá, gente, um minuto e cinquenta. A gente não pode perder tempo. Vem todo mundo pra cá. Cadê você? Cadê você? Ai, go. Ai, go. Matei esse aqui. Era o panda. Depois do panda tem quem? Tem o último minhado. Tom Sandy. Tom Sandy. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá subindo. Pera aí, pera aí que eu vou tentar encontrar a maledita. Pera aí que eu vou tentar encontrar. Maledita. Vai ser uma morte diferente. Olha lá. Olha lá. Vai, vai. Vai, eu corro, mano. Se eu corro, eu não fico muito. Gente, cadê tu? Tá correndo. Tá correndo, não vai conseguir correr. Não vai conseguir correr, minha querida, porque o Assassini está aqui. O Assassini, insere... Matei, matei. Agora falta quem? Não, não, não. Não, Johnny. Eu ia logo matar ele na flechada, mas não deixei. Eu sou o original. Essa é a batalha para ver quem é o original. Eu vou ganhar esse aqui. Cadê Johnny? Cadê Johnny? Tá lá, esse aqui. Ah, tá acabando o tempo, meu irmão. Eu vou ganhar esse aqui, porque eu sou o original. Não, mas tem que vir para o Fight, tem que vir. Eu vou tomar o seu posto, você não entendeu ainda. Tem que vir para o Fight. Eu tô aqui, vem. Tá ali em cima. Tá lá em cima. Matei, moleque, o Assassino. Eu sou o líder, eu sou o melhor Assassino entre todos. Com licença, qual faraó aí você está passando? Olha só. Aí, meu povo, mais um de nós e Assassino agora é Gabriel. Gabriel ensina nas suas mãos a nossa vitória, entendeu? E a nossa vitória é a minha vitória, entendeu? Eu acho que vai ser difícil dar na mão dos Gabriel. Foram três vitórias, não foi? Foram exatamente. Nem sei, não contei. Foram, uma minha, uma sua. A do Static, ele não ganhou. A do Static, ele não ganhou, ele enrolou, ele enrolou. Mas vamos lá, Gabriel, cadê todo mundo? Primeiramente, a gente precisa se juntar, porque se juntando, a gente fica lá todo mundo juntinho. e daí ninguém vai saber quem é que é. Eita, o Petty Gabriel matou um menino do meu lado. Que susto. Caramba, Gabriel, Gabriel assassina assim séries, entendeu? Assassina. Ó, tem um menino aqui com arco, gente. Esse menino aqui, eu acho que não tinha arco. Matem ele, Gabriel. E já foi, tem outro aqui. Aonde? Cuidado, Gabriel. Você é esse, Gabriel? Deixa os olhos pra mim, Gabriel, que pé. Mano, eu não sei quem é o Gabriel. Eu sou o que está na frente. Você está usando capa? Quem está de capa? Ah, é o Johnny. Um Muz matou ali. Hum, beleza, deixa eu ver o Gabriel. Oi, as piranhas. Quem morreu? Não sei como você está no meio, Johnny. Amor, eu sou um simples peixe com uma piranha. Vai, Gabriel, vamos, 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 Gabriel. Vamos lá, os clãs assassinos. Mano, olha a gangue andando junto. Imagina, já é um monte de... Uma emboscada diferente, nossa, amor. Cadê, Gabriel? Matou um aí, Gabriel. Falta quantos? Vai olhando aí, falta dois, né? Falta o Akubi. Aqui, 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 gente. Aqui, ó. Falta o Dito. Ihá, ihá. Cadê, onde é que está ele? Onde é que está o resto? Vai, Johnny, vai. Vai. Ai, ele vai me matar. Ai. Ele matou o Johnny. Matou o Johnny? Nossa, ele confundiu os assassinos. O Gabriel, olha que filatra. Meu Deus, socorro. Mano. Filho da mãe. Eu morro, eu morro. Filho da mãe. Eu errei a flechada, meu irmão. Como você é burro, 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 burro. Ninguém perguntou, entendeu? Eu sei que o Gabriel fez o massacre aqui, meu querido. Acabou todo mundo. Olha, gostei. Gostei porque, pelo menos, foi mim que ganhou. Mas olha só. Galera, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa o like, fica muito importante. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você quer mais murder, coloca aí hashtag murder nos comentários que o faraó traz mais, tá bom? Mais babatumba. O faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti